Eleitor de Bolsonaro gera confusão em acampamento pró-Lula Manuela Dávila diz que se sentiu agredida por homem, que não foi identificado. Durante visita ao acampamento do MST a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a deputada estadual Manuela Dávila, pique do BRS, pré-candidata à presidência, foi abordada por um homem. Ainda não identificado, que abraçou para tirar um selfie. Na hora de bater o retrato, o homem gritou uma frase de apoio ao deputado Jair Bolsonaro, PSLRJ. Manuela reagiu indignada e afirmou ter sido tocada pelo homem. Seguiu-se então um bate-boca com policiais militares, que impediram que o provocador fosse agredido por petistas. Acompanhado do senador Lindbergh Farias, PT-RJ, e do deputado Paulo Pimenta, PT-RS, Manuela acabou conseguindo ultrapassar a barreira policial e foi a sede da PF na tentativa de identificar o homem e denunciar o caso. Em nota, o Comitê Popular em Defesa de Lula e da Democracia, afirmou que o homem por muito pouco não agrediu a deputada. Manuela, Lindbergh e Pimenta exigiram que a polícia identificasse o agressor. Líderes de partidos de esquerda como PSOL e Piquidoube foram escalados para viajar a outros países em defesa de Lula. A deputada Manuela da Vila, pré-candidata à presidência pelo Piquidoube, seguirá na terça-feira para Montevideo, no Uruguai. No dia seguinte, estará em Buenos Aires, na Argentina. Manuela pregou a união da esquerda até uma eventual soltura do ex-presidente. Ela disse que transformou os atos de sua pré-campanha numa agenda de defesa do petista e de denúncia contra a sua prisão. Segundo Manuela, sua agenda internacional está alinhada com o líder do PSOL, o pré-candidato ao Planalto Guilherme Boulos, que deve ir a Lisboa para questionar a prisão de Lula. Segundo parlamentares petistas, a ex-presidente Dilma Rousseff também vai participar desses atos em outros países. Nesta manhã, parlamentares petistas visitaram o acampamento de militantes em defesa de Lula, nas proximidades do prédio da PF, a 100 metros de onde o líder petista está preso. Pré-candidata de Manuela Dávila, aqui é Bolsonaro, porra!